Em um dos nossos últimos Devocionais de ATFA, nós recebemos alguns comentários sobre como nós somos uma geração instantânea, que não consegue esperar por muito tempo. E eu senti de falar sobre isso hoje com vocês. Nós somos a geração que se está com fome, clica em poucos botões e com poucos minutos já está com a comida nas mãos, que consegue se comunicar com alguém que está a quilômetros de distância e recebe a resposta instantânea. Isso nos deixa mal acostumados, pois desaprendemos a ter paciência e Deus tem um tempo diferente para trabalhar. Em alguns momentos a resposta pode vir logo quando perguntamos, mas muitas vezes as coisas levam um tempo para acontecer. Existe um processo para algo acontecer e se formar, e a parte do processo na raiz não é visível. Ela acontece em silêncio. Deus está te ouvindo e Ele vai te atender no tempo certo e da forma que é melhor para você. A ideia de não receber o que queremos na hora que queremos apenas dói quando nós esquecemos que quem nos entrega nos dará no tempo perfeito. Foque nisso em todo momento, para que sua confiança nele seja maior que qualquer ansiedade para receber aquilo. Traga sempre à memória o texto de Isaías 40, verso 31. Se cansarão e fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se cansarão.